E aí, galera! Posto Corinthians! Muito da hora, hein? Já tá uma arquibancada lá no fundo, ó! Arquibancada, um telão para os feijos do Corinthians! E aí, William! E aí, Lê! Posto pra cá! Vamos tomar um aí, ó! Legal, hein? Gente, ó! A gente tem Paulinha aqui, ó! Na parte de cima aqui, tá bom? Top, hein? Top! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL